Uai família, levanta a mão pra cima e vem, mata ele, vai, 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 mata Mata ele, e nessa fita nós aponta, porque cê tá ligado, eu vou pagar essas contas Porque cê pode crer nessa improvisação, porque hoje sua derrota vem em prestação E olha só nessa improvisação, porque visão é foda e me presta atenção Se é que cê me entende, você não compreende, porque cê tá ligado, é fraca a sua mente E tá olhando pro chão, é, nessa composição, cê pode crer meu parceiro, cê não pode Olhando lá no chão, é lá que cê vai ficar, e nessa fita parceiro eu vou completar Porque cê tá ligado que é lá seu lugar Acusações fortíssimas hein Kaique, vai deixar? Trinta segundos para Kaique violentamente, DJ aperta o play, deixa os meninos se matar Mata ele, vai Mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele Ah, eu tava olhando pro chão, isso é verdade Sabe que aqui você não tem qualidade Sabe que eu tava vendo aqui, na sinceridade Olhando pro chão, olhando pra sua humildade Então fica suave, cê não vai pagar minhas contas Cê sabe que agora na sua frente nós apronta Cê não paga minhas contas, pode pá que eu faço free Parceiro, eu vou dizer que você não é MC Você pode ser o quizão, mas não é meu inimigo Danho aumentativo, deixo no diminutivo Aê parceiro, na moral Não tem batalha, cê entra o palmeirense, não tem mundial Eu tô ligado, não faço meu freestyle E te mato sem suporte, isso daqui é só punchline Pode virar o beat meu parceiro Respira e vai, respira e vai Vai correr, vai morrer Vai morrer, vai morrer Os caras sempre falam, vai morrer ou vai morrer Cê não entendeu, parceiro, então agora eu vou dizer Eles falaram, mata ele, pode crer Eu não vou matar o guizão, eu vou matar sua vontade de viver Então, cê tem que entender o que eu faço Isso aqui é flotolado, mano Te ensino, passo a passo, então fica no seu compasso Cê não entende, mano Enquanto eu tô improvisando, cê fica escutando Cê tá ligado, isso aqui é rima de verdade Mostrando pra você que eu tenho qualidade Você não tem capacidade MC, sem talento, que é você Nessa fita eu proceder Cê tá ligado, parça, nem vou te responder Vai, não dá nada, meu parceiro, é o caminho Não tem humildade, é que eu não faço carinho Cê pode crer, parceiro, nessa fita não é falha Não é sem humildade, essa porra é batalha Tá ligado, nessa fita eu vou falar, meu parceiro Não vim te abra, tá, vou atacar Cê tá ligado mesmo, nessa fita é a sessão Cê pode crer, parceiro, cê pega o envolvido a ação Eu acolto no meu ar E nessa fita nós continua Porque cê tá ligado, cristalier de rua